Hoje a nossa visita é na Feira Livre. Eu e o sonografista Luciano Rodrigues estamos aqui para falarmos com as pessoas sobre o rádio, a importância dele para a comunidade, o que ele faz de bom para as pessoas que todos os dias nos recebem nas casas para a diversão. E também queremos saber quem inventou o rádio, pois a história diz que foi o Marconi. Também, em meados do século, alguém diz que é o gaúcho Roberto Landel de Moura. Mas as duas inversões nos remetem à tecnologia. E também, hoje estamos lançando mais uma promoção da Rádio AM e também da Rádio FM. E aqui, na Feira Livre, estão companhias de trabalho com o mesmo uniforme que conquistou. E ele está aqui conversando com as pessoas e vamos em busca. Vamos ver se a gente localiza aquele colega de trabalho que todos os dias faz alegria nas manhãs na Nova FM. Eu estou falando daquele alegríssimo companheiro de trabalho, Ronaldão. E eis que de repente, aqui ele está. Couve, camisas, chuchu e abóbora. Ronaldão, hoje aqui na Feira Livre, um dia especial em que vamos lançar a promoção. E, acima de tudo, ouvintes e aqueles que aqui estão na feira vão receber prêmios. Prazer, hein? Revelo. Prazer é nosso. Vão receber prêmios as pessoas que estão aqui na Feira Livre. E o mais importante, você ouvinte da Rádio Manhã, a sua AM, da Rádio Nova FM, no dia a dia. São prêmios e mais prêmios e mais prêmios para os ouvintes no rádio, no site, no Facebook, no Instagram, dessa nova promoção, desse novo show de prêmios da Fundação Expansão Cultural, que tem o aval, com certeza, de toda a nossa direção. E o mais importante, aqui na Feira, nós estamos subindo um prêmio também. Tem camisa da Rádio Nova FM, tem camisa da Rádio Manhã, a sua AM, tem bolsa, tem cooler. É o lançamento de mais uma promoção, que é importante para interagir com o ouvinte e também para darmos aquela condição de que o ouvinte é a pessoa em primeiro lugar para a nossa emissora. Com certeza. Por isso que a Rádio Manhã, a sua AM, a Rádio Nova FM, o Jornal Tribuna do Leste, tem essa credibilidade nos quatro cantos da região. E o ouvinte, e o ouvinte de todas as idades, você ouvinte, que é a razão do nosso sucesso, e nós somos gratos. O AM, no rádio 88.3, no site da Nova FM, 889fm.com.br, no Facebook, no Instagram, serão, com certeza, muitos brindes, muitos prêmios para você, ouvinte da Rádio Nova FM. A AM 710, fazendo abordagem da Feira Livre, Ivanete Delugo, Prazer Rebeira, tudo bem? Oi, Satiu, Prazer Rebeira, é sempre a satisfação te encontrar, meu amigo. O que você está mandando? Hoje, a gente na promoção, quero saber quem inventou o rádio. Quem inventou? Eu acho que foi o povo, não foi? A rádio, eu acho que é para o povo, foi inventado pelo povo, não é não? A história diz que foi Marconi, ou se não, um gaúcho. Ai, não sei, Satiu. Isso me apertou. Mas olha o rádio para você no dia a dia, tem importância, é um bom companheiro? Sim, com certeza, faz parte da comunidade, faz parte, a rádio tem que ser democrática, e a feira é um bom espaço, mostra isso. Interatividade também é importante, né? Também, com certeza, interatividade, encontrar os amigos, bater um papo, é isso aí. E a Rádio Nova FM, o Chuchu Ronaldão fazendo sucesso. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Você é da onde, Lusburgo? Da cidade ou da comunidade? Eu sou comunidade, Barra da Gameleira. Barra da Gameleira. Manda um abraço para os ouvintes da Rádio Manhã, a sua embe especial para a Cleo Silva que está lá. Um abraço para todo mundo aí que trabalha na rádio aí. E a Cleo Silva? E a Cleo Silva. A senhora passa aqui na feira, Cleo. Passa aqui, Cleo. Eu escuto o seu programa lá, ó. Vem cá para nós, você leva um pé de ar fácil, ó. Isso, fazia aquela receita. Fazia uma receita lá gostosa que você explica para nós lá, ó. Quando surgiu a lei que as mães teriam direito de ficar com as crianças e o idoso tinha direito de ficar com o direito de acompanhante, eu ouvi pelo rádio à noite e na semana seguinte eu já falei para a diretoria do hospital para adaptar, para adaptar, porque tinha, era a lei. Aí, daí seis meses, uma criança foi transferida para Belo Horizonte, chegou lá e ela não tinha direito. Aí houve a maior confusão lá, porque ela falou assim, como é que o Manhã Sul tem e aqui não tem? Eu vou entrar na justiça contra vocês. Aí quem que é que fez abrir isso primeiro em Minas Gerais? Quem? Foi a rádio. Isso vem num momento ímpar, para que haja mais aproximação do rádio para com as pessoas, já que na última quarta-feira, dia 13, comemorou-se o Dia Mundial do Rádio, né? E até comentei, conversei, perguntei às pessoas quem inventou o rádio. Quase ninguém acertou, mas está tudo bem. O importante é a gente levar a informação e ao mesmo tempo buscar nas pessoas se buscam também a história do rádio, que é o mais importante, né? E Marconi teve aquela sábia consciência de que a onda sonora seria para chegar, acima de tudo, nos lares. E depois o gaúcho, né? Roberto Landel de Souza, que também, e assim o fez, em meados do século, ele determinou que a onda sonora pudesse chegar aos lares. E assim o fez, e fez com que nós, hoje, pudéssemos chegar aos rincões, nas casas, levando alegria, interagindo com as pessoas, e ainda buscando, nesse meio, a comunicação, a força da comunicação, que a cada dia impera e a cada dia eleva, para que tenhamos a opinião, a opinião que diverge, a opinião que se faz aquele equilíbrio da sociedade que tanto precisamos.